Olá pessoal, hoje eu quero trazer para vocês uma notícia muito importante que diz respeito aos planos de colonizar Marte, então vamos lá eu li essa reportagem na Veja, mas está em vários outros meios de comunicação, tá bom? eu deixo o link da reportagem na descrição sublinhei alguns pontos importantes para dar um resumão para vocês aqui então conforme o próprio título já nos diz, as incríveis casas de gelo que podem abrigar os humanos em Marte então vamos dar uma olhada no que seria isso aí quando astronautas finalmente chegaram a Marte, chegarem a Marte, viagens planejadas para 2030 eles vão precisar de casas que os protejam do inóspito ambiente do planeta submetidos a temperaturas que variam entre 20 graus negativos e 70 negativos além das radiações solares e cósmicas, os humanos terão necessidade de um teto feito de material leve capaz de ser transportado por longas distâncias e cujas fontes existam no planeta bom, e esse material, atendendo esses requisitos todos, é o próprio gelo, tá bom? lembrando que em Marte já se sabe que existe água em abundância e uma observação aqui na Terra, né, eu acho que é na Rússia em algum lugar na Rússia lá, nós temos variações de 70 graus negativos, tá? então, ir para a Rússia seria um experimento já em termos de temperatura bom, aí vamos lá a casa de gelo idealizada pelos cientistas é uma espécie de glu inflável que seria coberto por uma fina camada de gelo segundo os pesquisadores, a construção é leve e pode ser transportada e montada facilmente máquinas simples são capazes de erguê-las e preenchê-las com água antes que seus habitantes chegarem além disso, a substância abundante de Marte, que é a água, né que pode ser extraída para ser incorporada às casas tem possibilidade de ser também convertida em combustível para veículos marcianos o iglu seria, sim, um tipo de reservatório de água para outros fins aí surge um probleminha aqui, ó o único problema das casas de gelo, por enquanto seria o tempo destinado a preencher as casas com as substâncias, com água com a ciência disponível atualmente, é possível extrair um metro cúbico de gelo de água por dia das perfil de Marte nesse ritmo, uma casa levaria 400 dias para ficar completamente em volta com o gelo ou seja, a ideia é que no futuro todo maquinário, os aparatos para preencher esse iglu inflável esteja no planeta, pelo menos aí com um ano de antecedência, né, mais ou menos e aí sim, se comece a usar, a preencher esses iglus, essas casas para os acionados a chegarem provavelmente no primeiro momento vão arrumar algum jeito de ter um mini iglus, não sei de forma que fique uma equipe lá, essa equipe inicial arrumaria esses iglus maiores, né e aí sim, preencheria lá com água em 400 dias, né, aí poderia chegar a uma leva, levas e levas de acionautas e por aí vai e aí poderíamos começar efetivamente a colonização em Marte então é isso, se inscreva no nosso canal aí e até uma próxima E aí